Música Feriadão à vista e a chuva está a caminho, pelo menos é o que prevê a meteorologia. A nebulosidade aumenta devido a uma frente fria que avança para a região sudeste. Pode chover no fim do dia, amanhã feriado a chuva ganha força. Hoje as máximas chegam aos 28 graus em Cunha, 29 em São José dos Campos, Aparecida e Caraguatatuba. Eleições 2012, o resultado nas urnas no último domingo não é sinônimo de decisão, pelo menos em duas cidades da região. Os candidatos eleitos estão impugnados e a população não sabe quem vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Em Potim, a candidatura de João Cascão do PSB foi impugnada devido a prestação de contas na área da saúde, quando ele era prefeito em 2004. O candidato aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Nós ganhamos em Aparecida, recorreram, o adversário recorreu em São Paulo para tentar impugnar a nossa candidatura. E o TSE em São Paulo deu favorável a nós, a juntada nos documentos que eles disseram que estavam faltando. E hoje foi ajutado esses documentos. E daqui está indo para Brasília, mas por quê? Porque na área da saúde nós tínhamos que gastar 15%, foi gasto 13,9% na área da saúde. E com esse valor, que é de 1% que faltou, aí o Tribunal, foi na minha conta de 2004, teve um apartado. E esse apartado, por causa desse valor, mas não tem dolo, por quê? Não teve nada de errado. Só deixamos de gastar porque o Tribunal considerou que aquilo que estivesse empenhado, entendeu, não poderia contar. E na época o contador nosso contou o que estava empenhado. O caso de Zé Louquinho, candidato à Prefeitura de Aparecida, é semelhante. Ele também teve a candidatura impugnada. O motivo é a improbidade administrativa e rejeição de contas do mandato anterior dele. Criu uma indecisão à população, mas a minha candidatura estava apta. Então nós fomos até o final, como candidato, obtivemos essa votação expressiva aqui na cidade e estamos aguardando o julgamento. Se o TSE julgar o processo a favor dos dois candidatos e for comprovado que eles tiveram a maioria dos votos, poderão tomar posse. Mas se eles forem condenados, se mantém o resultado da eleição. Márcio Siqueira assume novo mandato em Aparecida e Benito em Potim. Os processos de impugnação de todo o país devem ser julgados pelo TSE até dezembro. O ideal é que esse julgamento de todos os fichas sujas acontecesse antes do processo eleitoral. Aí as pessoas, na verdade, geriam uma claridade quanto às escolhas que poderiam fazer ou não. Porém, isso, infelizmente, demanda tempo e esse tempo é um tempo jurídico. Então nem sempre aquilo que nós esperamos como ideal acontece na vida real. Mas o cientista político lembra que a implantação da lei da ficha limpa foi importante nestas eleições. As pessoas que tenham, na verdade, alguma dívida em relação a essa projeção social ficaram excluídas ou tiveram seus nomes publicados, o que facilitou a escolha por parte dos eleitores. Em Monteiro Lobato, uma cidade acostumada a ser comandada por homens, essas eleições serviram para marcar a história. A partir de janeiro de 2013, quem dará as ordens é uma mulher. Na cidade, em homenagem a este homem notável, ícone da literatura infantil, quem vai mandar agora é uma mulher. Com 33,22% dos votos válidos, Daniela de Cássia Santos Brito, do PSB, foi eleita prefeita de Monteiro Lobato. Pela primeira vez na história do município, o chamado sexo frágil é quem vai dar as ordens por aqui. Se fosse homem ou mulher, para mim, é uma coisa. O problema é, o importante é que ela vá trabalhar, que ela faça alguma coisa para a gente, né? E talvez seja mais fácil conversar com ela do que com homem, né? Mulher, ela tem um lado mais materno, né, para as coisas. Então, acredito que a cidade tem muito a ganhar com tudo isso. Tem um toque feminino na prefeitura, eu acho que a cidade só tem a ganhar com o trabalho dela. Eu certifiquei que a Daniela também vai ser uma prefeita ótima e nunca mais vai sair dessa na prefeitura. Aos 33 anos, casada, mãe de um filho de 11 anos, Daniela entrou na política em 2001, quando foi secretária de gabinete do então prefeito João Bueno. Em 2007, tornou-se secretária de turismo e cultura. E no ano seguinte, trabalhou em São Paulo no Fundo Social de Solidariedade. Experiência que deu coragem para ser a única mulher a disputar a prefeitura. Me sinto segura, me sinto preparada para governar a minha cidade. São Paulo eu coordenava 129 municípios, né, entre a região de Campinas e Vale do Paraíba. E o contato foi muito grande com os prefeitos e primeiras-damas da região. Isso me incentivou muito e um crescimento profissional e pessoal muito grande. E foi o que me fez sentir mais segura para disputar as eleições de 2012. Entrar para a história de Monteiro Lobato, não tenho nem palavras, é uma honra muito grande mesmo. Fomentar o turismo sustentável e incentivar o empreendedorismo rural estão entre as principais metas da nova prefeita, que pretende ainda criar um governo participativo, em que as pessoas vão ajudar a tomar as decisões. E os homens não vão ficar de fora da equipe de trabalho, que vai entrar por aquela porta a partir do dia 1º de janeiro. O secretariado será escolhido por competência, capacidade de administrar conflitos e principalmente de administrar pessoas. Prova disso está na formação da chapa vitoriosa. André Serux, que foi eleito vice de Daniela, não se incomoda em ser liderado por uma mulher. É uma satisfação porque, como nós vimos, tem muitas mulheres em cargos importantes, inclusive na presidência da República. Então eu acho que, para mim, ajudá-la é uma honra. Monteiro Lobato está seguindo o caminho, que os outros lugares estão adotando também. Em toda a região metropolitana, haverá outras quatro mulheres no comando da Prefeitura em 2013. Em Piquete, assumirá Teca do PT. Em Queluz, Bela do PMDB. Em Cruzeiro, Ana Karen do PR. E em Bananal, Miriam Bruno do PV. Daqui a pouco, as atividades para o Dia das Crianças em Itaubaté. Não perca, agora uma e oito, a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.